Previsão do Tempo, Jovem Pan. Temperatura média aqui em São Paulo, 19 graus. Em destaque a previsão para todo o país, com o Paulo Anobre, como que ficam as temperaturas e a possibilidade de chuva, não é, Paula? Essa chuva já vem hoje aqui para o sudeste do país. Tiago, alcança o sul também, ou seja, temos uma condição de chuva mais espalhada pelo Brasil hoje. Bom dia a você, bom dia, Adri. Uma ótima quinta-feira para a gente. Boa quinta-feira a você também que acompanha a Jovem Pan. Um sistema de baixa pressão atmosférica, mais a passagem de uma frente fria sobre áreas da região sul do país. Tudo isso vai favorecendo os temporais sobre o Brasil. Essa frente fria ainda se concentra sobre o sul. E é por isso que hoje Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná têm previsão de temporais durante a tarde. As temperaturas não caem, como a gente já conversou por aqui, até porque essa frente fria, ela leva mais chuva do que frio sobre áreas da região sul e também do sudeste. Aqui no sudeste, um sistema de baixa pressão atmosférica deve favorecer os volumes de chuva por aqui. Em São Paulo, tem temporais mais isolados, já que já acontecem hoje. Ontem, inclusive, à noite, aqui na capital paulista, em alguns pontos choveu. Tivemos uma chuva considerável até e hoje essa chuva deve acontecer durante a tarde e a noite. Zona da Mata Mineira e alguns pontos também de Minas Gerais. Essa condição também é a mesma. Então, vamos lá, tem até 24 milímetros de chuva hoje em áreas do Rio Grande do Sul. Maranhão ainda com a tensão de chuva para hoje, 12 milímetros. Atenção porque essa chuva diminui em áreas da região nordeste do país em comparação com os últimos dias. Mas ela ainda acontece, não cesta por completo. E áreas também do Distrito Federal, Goiás, têm previsão de temporais fortes para esta quinta-feira. Além dos temporais, tem possibilidade para queda de granizo. É o que a gente coloca na tela para vocês, aonde esse granizo deve cair hoje, nesta quinta-feira. Então, olha só, áreas mais a oeste do Paraná, com possibilidade de queda de granizo, temporais fortes com rajadas de vento também e áreas também do oeste de Mato Grosso do Sul. Para o leste de Santa Catarina, tem possibilidade de temporais que podem vir acompanhados por rajadas de vento nesta quinta-feira. Então, atenção, porque além dessa chuva mais forte, tem granizo para hoje e tem rajadas de vento também no sul e áreas do centro-oeste do Brasil. As temperaturas continuam altas. Como eu disse, essa frente fria traz mais chuva para o Brasil mesmo. 32 graus de máxima em Rio Branco, 29 em Campo Grande, 28 graus em BH. E Porto Alegre, a temperatura cai um pouco em comparação com os últimos dias, mas não faz frio, máxima de 22 graus. Aqui na capital paulista, o dia amanheceu com uma sensação térmica um pouco mais agradável do que no início da semana. Mínima na casa dos 18 graus. Essa mínima vai se elevando. E durante a tarde, o calor predomina. 29 graus. E como eu disse, tem previsão para chuva isolada na capital paulista hoje durante a tarde e também à noite. Amanhã, máxima de 27 graus. Temos Florianópolis também com máxima de 31 graus nesta quinta-feira. Entre sexta e sábado, máxima de 23 graus por causa da frente fria por lá. A temperatura cai um pouco. E temos Porto Alegre, que a temperatura por lá já caiu, mas como eu disse, sem frio por enquanto. Só temperaturas mais amenas. 22 graus nesta quinta, amanhã, sexta-feira, máxima de 20 graus. E até o domingo, Porto Alegre deve continuar com essa temperatura mais amena, viu? Tiago e Adriana. É, abril ainda é o mês chuvoso. A Paula Nobre volta nesta edição do Jornal da Manhã. Até já.